Olá pessoal, bem-vindos de volta ao painel de novidades, onde trazemos para vocês as novidades quentinhas que a Google anuncia para vocês. Na novidade de hoje, o Google acabou de anunciar uma nova forma de configuração para as suas reuniões do Google Meet. Essa nova funcionalidade é o que eles anunciaram como Quick Access. É um acesso rápido. Então, ao fazer o agendamento de uma reunião, você vai poder escolher se você quer que essa opção esteja ativada ou desativada. Nessa nova configuração, os moderadores vão poder controlar a forma como os participantes vão entrar dentro da reunião. Isso mesmo. Os moderadores das reuniões do Google Meet poderão fazer mais configurações antes de começar uma reunião com seus alunos. Bom, mas o que é essa nova funcionalidade? Resumindo, quando essa configuração estiver habilitada, ou seja, ela estiver ligada a esse acesso rápido ou Quick Access, qualquer participante vai poder entrar na sua reunião ou na sua aula. Isso, caso elas sejam do mesmo domínio que o moderador. E também, participantes que ligarem para aquele número do Google Meet vão poder acessar automaticamente a reunião sem que o moderador precise autorizar. Por padrão, ela vai vir ativada. E quando essa configuração estiver desabilitada, o moderador da reunião vai precisar autorizar todos os participantes a ingressarem na sua reunião ou na sua aula. Essa funcionalidade só está disponível no Google for Education ou no Google for Education Enterprise. Não está disponível nas outras versões do G Suite. Eu sou o Ricardo Araújo, especialista Google Cloud e eu espero que essa novidade ajude vocês a fazerem aulas mais fluídas e sem interrupções. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, deixe seu comentário, ative os sininhos. Eu vejo vocês na próxima. Valeu! Valeu! Conforme combinado, estão aqui de novo para anunciar que o Google tem novidades. Novidades, novidades, novidades. Conforme prometido... Conforme prometido... Conforme prometemos... Conforme prometido, a Google acabou de anunciar... Conforme prometido... Conforme prometido... Conforme prometido... Conforme prometido... Conforme prometido... Conforme prometido... Conforme...